Olá, na edição desta terça-feira você vai ver que o Congresso Nacional retoma os trabalhos e já tem na pauta temas como a privatização dos Correios e o voto auditável. É muita polêmica, viu? Esse é um dos assuntos que você vai conferir agora mesmo no seu Jornal do Estado. Defesa Civil de Maceió retoma a instalação de lonas nas encostas que oferecem risco de desabamento. Secretaria de Estado do Meio Ambiente emite alerta de chuvas moderadas para a capital e outras regiões de Alagoas. Cartórios eleitorais vão voltar a atender de forma presencial, mas apenas para os excluídos digitais. É o que você vai ver agora no Jornal do Estado. Para você em casa, sejam todos bem-vindos. Você está no Jornal do Estado. Olha, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente emitiu um alerta de chuvas moderadas para Maceió, Litoral, Zona da Mata e o Baixo São Francisco. Muita atenção para os ventos fortes que vêm por aí também acompanhados de muita água. Olha só. Esse telhado metálico de um posto de combustível fechado em Crescica ameaça cair com os fortes ventos que atingem em Maceió. O sistema de alta pressão que vem do oceano vem trazendo diversos transtornos em Maceió. Um deles é o semáforo apagado. Nesta terça, mais um alerta de chuva moderada foi emitido. A Lagoa já sob a influência de um sistema de alta pressão. Então, toda essa ramificação desses ventos intensos, eles acontecem próximo da costa leste aqui do Estado. Esses ventos, inclusive, nós emitimos um aviso meteorológico por ocasião desses ventos e também por ocasião dessas chuvas de intensidade fraca moderada também. O vento forte que atinge a Lagoa pode ultrapassar 50 km por hora. E a previsão é que essa ventania permaneça em Maceió, Litoral, Zona da Mata e Baixo São Francisco até esta quarta-feira. Aqui no campo de vento, em Baixo Diva, nós observamos o sistema de alta pressão aqui, ramificando essa intensidade dos ventos próximo à costa do Estado. E como eu falei inicialmente, esses ventos podem chegar a essa velocidade de 50 km por hora. Agora é ter muito cuidado evitando lugares perigosos. Tentar não se abrigar em estruturas já fragilizadas. Também evitar o abrigo embaixo de árvores, por questões também da falta de manutenções, de podações de algumas árvores. E, no mais, é tentar desvencilhar dessas situações. Inclusive, hoje choveu a tarde toda a manhã inteira, madrugada também. É bom ficar bem esperto, né? Olha aí, os cartórios eleitorais do Estado de Alagoas vão voltar a atender de forma presencial. Mas atenção, somente aquelas pessoas que enfrentam dificuldades para acessar os serviços de forma online. São os conhecidos excluídos digitais. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas retomou o atendimento presencial exclusivamente para o público que não dispõe de acesso a equipamentos eletrônicos e também internet. Sobre esse assunto, a gente conversa com a assessora de comunicação do TRE do Estado, Flávia Gomes de Barros. Flávia, essas pessoas que não têm um celular, computador e acesso à internet, vão precisar comprovar em alguns cartórios essa ausência, essa necessidade? No momento que elas chegarem aos cartórios eleitorais, os próprios servidores estão orientados a fazer o reconhecimento dessa necessidade e aí sim proceder com o atendimento a esse eleitor. Lembrando que, a partir do momento da pandemia, a Justiça Eleitoral transferiu todos os seus serviços cartorários para o portal tr.jus.br. Então, aqueles eleitores que precisam fazer alistamento, transferência, regularização, quer mudar o nome, quer mudar o local de votação, todos esses serviços apenas estão disponíveis online. Presencialmente, a gente só vai fazer o atendimento dos básicos digitais e também não estamos fazendo a impressão da segunda via do título. As pessoas que fizeram o título net, aquele título virtual, elas podem fazer o download do aplicativo e título. E a certidão de quitação eleitoral, que é emitida gratuitamente também no site do TRE, ela substitui o documento físico. Então, não tem necessidade de aglomerar, de procurar cartório eleitoral nesse momento para qualquer serviço da Justiça Eleitoral. Mas no caso dessas pessoas que dispõem de poucos recursos para ter um smartphone, ter acesso ao aplicativo e ter o documento online, vai ter a opção para esse público de ter a versão impressa, dadas essas condições? Isso, esse eleitor já vai sair do cartório eleitoral com a certidão de quitação, no caso de não haver impressão do título, essa certidão, ela substitui o documento físico. Então, ele sai do cartório com essa certidão, com a sua inscrição eleitoral, como qualquer outro eleitor que faz atendimento virtual. O atendimento online, ele segue ainda por tempo indeterminado, enquanto durar a questão da pandemia? A tendência é que a gente vá retomando o atendimento presencial nos próximos meses, chegando à totalidade dos servidores, mas ainda mantendo esse atendimento virtual como prioritário. O atendimento nos cartórios para os excluídos digitais, vão de que horas até que horas e os dias? O atendimento em todos os cartórios eleitorais de Maceió e do interior é de 7h30 às 13h30 de segunda a sexta. Aqui em Maceió, apenas na central do eleitor, lá no foro eleitoral da gruta, é que está tendo atendimento. No Maceió Shopping, a gente tem uma central, não está funcionando. E quantas pessoas são desprovidas desse conhecimento de tecnologia, né? Então, se você tem alguém da família que não tem acesso, não custa nada dar essa força. E parabéns aí a essa iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral. Olha, uma mulher identificada como Lavínia Caroline Ferreira da Silva, morreu após ser atropelada em um trecho da L220 no povoado Bittencourt, que fica no município de Atalaia, cerca de 60 quilômetros aqui de Maceió. O Batalhão de Polícia Rodoviária, o BPRV, informou que a vítima foi encontrada na pista com sinais de atropelamento. A polícia informou ainda que o motorista não foi identificado, fugiu sem prestar socorro. O caso já foi encaminhado para a Polícia Civil investigar e tentar encontrar esse condutor responsável por este acidente que vitimou mais uma pessoa nas rodovias aqui do estado de Alagoas. Quem tiver dívidas acima de R$ 10 mil está em busca de uma negociação. Olha, até sexta-feira, dia 6, está acontecendo o Feirão do Nome Limpo, lá no Calçadão do Comércio, aqui de Maceió. Vamos ver. Logo pela manhã, a fila de espera para renegociar dívidas no Feirão Nome Limpo era grande no Calçadão do Centro de Maceió. Quem acordou cedo para limpar o nome, esperou muito por este momento. É muito importante, eu gostei. Aí eu vim para negociar. Tem muito tempo que está precisando dessa renegociação? Tem, uns 5, uns 10 anos, eu acho. Mais de 80% da população de Alagoas precisa renegociar algum tipo de dívida. O Feirão vai até o dia 6 de agosto. Estão participando do Feirão Serasa, Câmara dos Dirigentes, Logistas de Maceió, Fecomércio, Empresa de Energia, Federação Brasileira dos Bancos e Procon. No local, os consumidores poderão verificar se o seu nome está negativado e negociar dívidas, com dívidas vencidas ou não. Relator do projeto de lei do nome limpo, o senador Rodrigo Cunha falou da importância do Feirão para o estado de Alagoas. A lei foi aprovada no mês passado, então é a primeira cidade que está realizando no país inteiro o Feirão com todas as características da nova lei que vai permitir que as pessoas renegociem as suas dívidas e possam pagá-las. Então aqui nós estamos diante de pessoas que chegam aqui aflitas, tensas e que estão saindo satisfeitas. Pessoas com dívidas superior a 10, 15, 20 mil reais e que às vezes aqui na negociação tem 90% de desconto. É isso que nós estamos presenciando. Então aqui eu faço um chamamento até a próxima sexta, no Calçadão da Rua do Comércio, quem está com o nome do SPC ou Serasa, quem está endividado, compareça aqui no Calçadão que tem as empresas aqui que foram sensibilizadas, que foi feita uma grande negociação, o PROCON de Maceió está capitaneando essa ação aqui em Maceió, as pessoas preparadas para fazer o melhor para o cidadão. Pois é, uma excelente oportunidade. Se você de repente tem alguma dívida, passa lá e quem sabe você pode ter um descontão e resolver o seu problema. O que é importante mesmo é ter o seu nome limpo. Bom, agora eu vou falar para você, na verdade, de um recado que essa empresa aqui, a Nacional G3, preparou para você. Olha só isso. Meu nome é Kleber, tinha uma dívida aqui com esse carro aqui, uma dívida que já era muito transtorno, que eu pagava três carros em um e através da Nacional G3, eu consegui quitar a minha dívida, praticamente 50%, não devo mais nada, quitei meu carro, estou com o nome limpo. E eu indico a Nacional G3, uma empresa séria, de qualidade, atendimento excelente. É, meu amigo, se de repente você se encontra nessa mesma situação do Kleber, se você está com dificuldade para pagar aí o seu cartão, não consegue mais pagar as parcelas do seu carro, calma, porque essa empresa, a Nacional G3, tem a solução para você. negociando a sua dívida, oferecendo as melhores soluções, aqui na Nacional G3, não cobramos valores à vista, temos atendimento presencial, assistência jurídica, quitação antecipada e descontos na quitação, com experiência de mais de 10 anos no mercado, estamos nas maiores cidades de todo o Brasil, e realizamos mais de 120 mil atendimentos por ano. Você vai seguir agora mesmo, que é muito fácil, a Nacional G3 nas redes sociais, está aqui, Nacional G3 Consultoria, ou você pode ligar, se preferir, para esse número que aparece para você, que é o 0800-888-3211. Gente, não é revisional, eu estou falando da Nacional G3, liga agora e solucione o seu problema, tá bom? Olha, daqui a pouquinho, a Secretaria Municipal de Saúde inicia campanha de incentivo e orientação sobre a importância do aleitamento materno. O Jornal do Estado volta já já, não sai daí. Muito bem, estamos de volta para falar que a Defesa Civil de Maceió retomou a instalação de lonas nas encostas que oferecem risco de desabamento. O ponto crítico, na verdade, um ponto crônico, que fica na Avenida Leste-Oeste, foi contemplado nesta etapa. Dá só uma olhada. Todo ano há o mesmo problema, nos fundos deste condomínio no Jacintinho. A instalação de lonas foi feita pela Prefeitura semana passada, para evitar novos deslizamentos de terra. É um paliativo que vai resolver, enquanto esse período de chuvas, mas que esperamos que agora, com o período que passar dessas chuvas, eles resolvam definitivamente, porque desde 2017 que a gente está com esse problema aqui, dessa encosta. Como a gente ainda tem ainda um certo volume de chuvas, previsto para ainda este mês, nós estamos fazendo essa troca de lonas em determinados pontos da cidade, como medida preventiva. O condomínio, que tem mais de 500 famílias morando, vem há quatro anos cobrando da Prefeitura que algo definitivo seja feito na barreira. Caso você precise de lona, é necessário ligar para a Defesa Civil do município, através do número 199. Uma equipe técnica é enviada ao local. Esse técnico vai fazer a avaliação da necessidade da colocação de lona ou não, porque muitas vezes tem outras medidas preventivas a serem tomadas, e não só a instalação da lona. Entendeu? Então, primeiramente, se faz essa análise da viabilidade da colocação de lona, para que depois a gente envie a equipe também capacitada à colocação. Pois é, e vale lembrar que diversos acidentes já aconteceram nesta mesma ladeira que vocês viram na reportagem. Olha, o Congresso Nacional retoma os trabalhos e já tem na pauta temas como a privatização dos correios e o voto impresso auditável. Todos os detalhes agora com a nossa correspondente em Brasília, Fernanda Martinelli. Uma ótima noite para você, Fernanda. Vem daí. Oi, Fábio. Boa noite a você. Boa noite a todos. Hoje, os trabalhos foram retomados no Congresso Nacional como principal pauta no plenário Ulisses Guimarães a privatização dos correios. Essa é uma pauta que o deputado Arthur Lira quer dar celeridade e votar, já que deveria ter sido votada antes do recesso parlamentar e acabou ficando na agenda do segundo semestre. No Senado da República, a CPI da pandemia está retomando todos os depoimentos e vai focar no fechamento de contratos para a compra de vacinas e também de testes contra a Covid-19 pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde. Em relação ao Palácio do Planalto, hoje a notícia foi de que o Tribunal Superior Eleitoral abriu um inquérito contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, por causa de declarações que ele tem feito em relação ao processo eleitoral e à urna eletrônica. De acordo com Jair Bolsonaro, não há confiabilidade no processo eleitoral brasileiro e que é, sim, necessária a aplicação do voto impresso auditável. A corte do TSE alegou que existem ataques contra o presidente da instituição, o ministro Luiz Roberto Barroso, e que a partir daí o presidente vai começar a ser investigado, o presidente Jair Bolsonaro. O TSE também pediu ao Supremo Tribunal Federal que dê continuidade ao inquérito também em relação a essa pauta que já está aberto no STF e agora as duas investigações devem seguir juntas. O voto impresso auditável continua em debate aqui no Congresso Nacional e a expectativa é de que seja analisado junto com a reforma eleitoral que deve acontecer agora, nesse segundo semestre. É com você, Fábio. Muito obrigado. Direto aí do Congresso Nacional em Brasília, Fernanda Martinelli com informações aqui para o Jornal do Estado. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria da Mulher iniciou uma campanha de incentivo e orientação sobre a importância do aleitamento materno. Ainda este mês, Maceió vai ganhar o seu primeiro banco de leite humano. Olha. O aleitamento materno é a fonte exclusiva de nutrição nos primeiros seis meses de vida dos bebês e fonte complementar até os dois anos de idade. Agosto é o mês destinado à conscientização desta prática fundamental para o desenvolvimento na primeira infância. É o agosto dourado. Em Maceió, as ações são coordenadas pela Secretaria Municipal da Mulher. Temos várias ações. Ações de palestras, de debates, de exposições. Nós faremos uma campanha real de incentivo ao aleitamento materno, uma campanha oficial nas comunidades, com a população. Será realmente uma campanha de mobilização em prol do aleitamento. Porque hoje nós sabemos a importância, a importância, nós falamos que o leite materno é a primeira vacina do bebê. A Secretaria de Saúde do município fará orientações às gestantes e puérperas em toda a cidade sobre os procedimentos necessários ao aleitamento. A gente já está em contato com várias unidades dos distritos sanitários. As unidades vão fazer esse trabalho e nós vamos monitorar, supervisionar junto com eles. Então, assim, é somar, entendeu? É convergir tudo, dando suporte na parte de ações educativas e cada posto vai fazer suas ações dentro da sua realidade. O Agosto Dourado também reforça a necessidade para doação aos bancos de leite materno da capital. O manejo de como aquela mãe mantém aquela lactação, como ela faz a extração desse leite, a ordenha e aí, tanto amamentar o seu filho como ajudar outros bebês, que é muito importante. Segundo a Secretaria da Mulher, Maceió vai ganhar um ponto de coleta de leite materno para ampliar as doações e garantir a nutrição dos bebês que necessitam. E esse posto de coleta, além de fazer a arrecadação desse leite, fazer a entrega nesse banco, ele vai ter uma equipe especializada para ajudar as mamães, ajudar as mães que amamentam, que sentem dificuldade com a amamentação, pois nós sabemos que a amamentação não é fácil. O fato de amamentar é um ato difícil e que requer muito amor, muita coragem e muita força. Então, essa equipe vai estar pronta para atender essas mulheres e incentivar a amamentação. Esse posto será aberto dia 23, a inauguração será dia 23 de agosto e ele será localizado no Benedito Bentes, na unidade básica que nós chamamos de Hamilton Falcão. Excelente iniciativa também, sem sombra de dúvidas. Olha, o Jornal do Estado vai ficando por aqui. A gente tem encontro marcado amanhã um pouquinho antes das 19h20, logo após a novela Amores Verdadeiros. Na sequência, fiquem com a edição nacional do SBT Brasil. Uma ótima noite, um bom descanso e até lá. Abertura solləni ativa mundu a Phew pass ип at tigre de leib bei e 싶은 do 万 fr um o Legenda Adriana Zanotto